O que é isso? A Jennifer tá dando em cima do Adam! Eu amo desde a segunda série! Ela não pode simplesmente chegar assim! Alguém tá com fome? Uau! Obrigado, Kate! Você não merece um, mas tudo bem. Hum, isso realmente veio a calhar! Veremos já já! Eca! Estranho! Tudo bem, Jack? Hum, não aguento mais! Quer aplicar essa pegadinha? Borrife a metade do biscoito com óleo. Em seguida, cubra com cola quente. Quando estiver seco, retire o biscoito. Isso servirá como molde para você colocar massinha para borracha. Aí está! Agora adicione branco para parecer o recheio. Faça alguns assim. E coloque-os na embalagem. A sessão do meio é sempre a mais atraente. A brincadeira está pronta. Isso ensinará a Jenna a não mexer com o meu crush. E agora eu também tenho uma borracha personalizada. Vamos corrigir essa equação. Eu sempre fui boa em matemática. Às vezes, é preciso fazer de tudo para ficar acordado na aula. O quê? Opa, adormeci. Melhor sair de uma vez. Pessoal, a campainha não os dispensa. Só eu posso liberar vocês. Então sentem-se. Droga, a gente já estava saindo. Ah, que horas eu tomei café? Tipo, quatro horas atrás? Meu estômago está roncando como um bicho feroz. Talvez eu tenha algo no fundo da minha mochila. Hum, vejamos. Ok, a senhorita Applebee não está olhando. Vou mergulhar nessa massa que preparei ontem à noite. Hã? Não está cozida? Ei, Kate! Olha o que eu tenho. Quer fazer uma brincadeira nessa linda tarde? Tá, tenho que chegar até essa cadeira sem a prof me ver. Caramba, essa foi por pouco. Agora vou colocar um pouco desse macarrão seco debaixo dos pés da cadeira. Por favor, não se vire, não se vire, por favor. Não! Não! Eu ouvi alguém dizer alguma coisa? Nada para ver ou ouvir, prof. Estamos apenas copiando. Gente, chegou o grande momento. Que barulho ensurdecedor foi esse? A cadeira quebrou ou algo assim? Jennifer, isso foi incrível. Você é a rainha das pegadinhas. Parece que o Sr. Smith teve uma manhã daquelas. E se você está cansado, existe melhor maneira de dar aula do que colocando alguns slides? Droga, deixei o cabo no meu carro. Volto em 3 minutos, pessoal. Toda essa espera torna difícil que os alunos permaneçam acordados, né? Ok. Pegue esse MM e te darei 5 pila. Ah, isso acabou de ligar a máquina de xerox? Foi legal, não? Rápido! Copie meu rosto! Copie meu rosto! Ai, meu Deus! Isso é tão engraçado! Meu rosto está uma loucura! Ei, o Sr. Smith deixou o laptop! Vamos pregar uma peça nele? Cuidado, Sr. Smith! Essas meninas entediadas parecem ser muito criativas. Oi, Sr. Smith! Oh, encontrei o cabo! Só vou ligar isso ao computador e podemos começar com as projeções. Hum, que estranho! Por que nada está mudando na minha tela? Esse será o meu mouse? Vamos lá, o que raio está acontecendo agora? É, isso aí. Estou pronto para jogar isso pela janela. Espere um pouquinho. Isso é uma tela falsa? Sim, você acabou de ser enganado, Sr. Smith. Eu admito que essa foi uma brincadeira bem inteligente, mas vocês, garotas, estão com sérios problemas. Mais um dia, mais um teste de matemática difícil. Como se as equações não fossem difíceis o suficiente, uma calculadora quebrada pode piorar tudo. Oh, o que tem de errado com isso? Que diabos? Ontem estava funcionando. Provavelmente só precisa de pilhas novas. Vamos ver, eu posso substituí-las e tudo ficará bem. Ah não, eu trouxe as pilhas do tamanho errado. Não acredito nisso. O que eu faço? Isso é uma pena, não é? Ei, Lana, veja a embalagem de chiclete que a Lily está segurando. Você acha que isso poderia ajudar? Ei, me dê isso. Se você estiver com problemas de pilhas como a Lana, nem toda esperança estará perdida. Basta pegar um invólucro de chiclete como este e amassá-lo, fazendo uma bola. Cuide para que a parte metálica fique voltada para fora. Coloque a bolinha contra a mola de metal assim. Agora cole a pilha contra a bolinha, como se fosse bateria do tamanho normal. E aqui vem o momento da verdade. Sim, temos energia, pessoal. Ufa, por um minuto fiquei bastante preocupada. Quem imaginaria que meu chiclete salvaria o dia? Todo mundo que já participou de uma aula de artes sabe que é necessário aprender a desenhar um círculo perfeito. E infelizmente é preciso muita paciência. Que perfeito, prof. Ei, Lily, como vai com os círculos? Hum, esse não é um rosto confiante. Caramba, estes círculos estão longe da perfeição. Desculpe, Lily. Não surte, garota. Tem que haver uma maneira mais fácil. Alguém aqui tem alguns elásticos ou algo assim? Ah, eu posso usar um dos elásticos de cabelo da Lana. Se você tem alguns lápis e um elástico, pode fazer seu próprio compasso. Pegue dois lápis e prenda-os firmemente na parte superior com o elástico assim. Pegue um terceiro lápis e coloque-o entre os dois anteriores. Agora deve parecer com uma letra A. Pegue mais dois elásticos e prenda o terceiro lápis aos outros assim. Não se esqueça do outro lado. Isso! Bacana, não é? Agora você pode desenhar círculos com facilidade. Uau, está muito perfeito! E você pode ajustar a largura dos seus lápis para círculos maiores ou menores. Ei, cadê os meus elásticos? Lily, por que eu sinto que você está por trás de tudo isso? Não fique brava. Veja meus círculos perfeitos. Você sempre apronta uma, não é, Lily? Conferindo o Instagram antes da aula, Vicky? Oi, Vicky, tudo bem? Ah, espera um pouquinho. Deixa eu tirar essa foto impecável primeiro. Ei, de onde está saindo esse vento? Uau, você está maravilhosa! É, eu sei. Acho que vou dar uma retocada na minha maquiagem. Credo, essa sou eu mesma. Sabia que devia ter ido dormir mais cedo ontem à noite. Por que eu vim para a aula hoje? Meu olho está inchado. Esperei, acho que sei como dar uma colorida nesse rosto. Você tem alguns lápis de cor aí? Perfeito! Enche um copo com água e coloque um monte de lápis de cor dentro dele, com as pontas viradas para baixo. Agora, deixe os de molho por alguns minutos. Oh, veja a mágica acontecendo. Passaram-se 10 minutos. Tire essas belezinhas do copo. Agora que as pontas dos lápis estão macias, você pode usá-los como delineadores. Olha só esse contorno de arco-íris. Ok, Vicky, agora eu estou pronta para arrasar no Instagram. Oh, que massa! Como você fez isso? Te mostro depois da aula. É mais fácil do que você imagina. Tcharam! Ok, vamos tirar uma selfie rápida antes da aula começar. Que arraso, garotas! Ah, o clássico biquinho! Olá, deusa do arco-íris! É? E aí? E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.